Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um cronograma pra vocês, o de hoje é o cronograma de nutrição capilar. E é isso, espero muito que vocês gostem, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra já divulgação do canal, se inscrever se você não for inscrito, comentar os vídeos que vocês querem ver por aqui, ativar o sino de notificação, me seguir no Instagram, e é isso, vamos lá! No cronograma de hoje eu vou usar esse creme aqui, Scala Brasil, ele é de café verde e o Cuba, nunca nem vi. E aí eu vou testar ele, nunca usei, e junto com ele eu vou acrescentar um pouco de óleo de rosa mosqueta e óleo de coco, nosso queridinho que nunca pode faltar, né? Daí então, eu vou lavar o meu cabelo só com shampoo, vou fazer a misturinha, vou mostrar pra vocês, e aí depois eu volto pra aplicar o creme com vocês, tá bom? Então vamos nessa! Bom gente, vou fazer a misturinha aqui com vocês, eu derreti o óleo de coco, aí eu vou colocar média de duas colheres, como eu não tenho colher de plástico e dizem que não é bom colocar colher de metal em produto de cabelo, enfim, metal em produtos de cuidados gerais, então eu vou usar esse pincel aqui de tinta, mas eu vou colocar assim no olhômetro mesmo, tá? Na máscara, eu vou colocar mais ou menos umas duas a três, três pincéis no caso, né? Porque, como eu tenho bastante cabelo, daí então eu vou colocar aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem, porque eu tô fazendo tudo o que me proviso, gente. Aqui, ó, duas, vou colocar quatro. Essa hidratação, ela fica bem, bem, bem líquida, por conta dos óleos, né? Na grande maioria das vezes, não acaba nem misturando muito o óleo com a máscara, mas aí você dá um jeito de fazer com que misture, ó. Ela fica bem, bem, bem líquida mesmo, ó. Daí agora eu vou mostrar pra vocês como tá o meu cabelo, tá? Tá numa situação um pouco precária, ó. Ó. A última vez que eu lavei ele foi na quinta e hoje é terça, então vocês já pensam como está, né? Ó, ele tá assim, numa situação nada muito agradável, tá cheio de churrasco, mas, ó. Daí agora eu fui lá no banheiro, vou lavar com shampoo, aquele shampoo da Head & Shoulders mesmo, de sempre. E aí, eu volto aqui pra aplicar com vocês. Então, até daqui a pouco. Voltei, gente. Já lavei o cabelo com shampoo, passei duas vezes, como eu sempre passo. Meu cabelo tá mega embaraçado, gente. Sabe o que é mega embaraçado? Olha, tá muito embaraçado. Eu vou separar ele em duas mechas, em duas partes, assim. Vou prender esse lado aqui. Aí eu vou passar, assim, um pouco do creme geralzão, assim, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo desembarassar. Eu vou passar, assim, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo. Eu vou passar, assim, ó. 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 Eu vou passar, assim, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo, ó, o cabelo todo, pra ver se eu consigo. Tava agoniada pra gravar esse vídeo pra testar. Tava agoniada pra gravar esse vídeo pra testar, e eu vou testar ele com vocês. E aí, quando eu for lavar, eu volto pra avisar vocês que eu vou lavar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, já deu tempo da hidratação Agora eu vou ir lá tirar, deixar meu celular carregando um pouquinho Vou tomar um banho e tudo mais E aí depois eu volto pra finalizar o cabelo com vocês Voltei, gente, já tirei o condicionador Já tomei banho Acho que ficou muito boa a hidratação Perfeito O cheiro ficou maravilhoso Tá bem nutrido, você sente Quando você passa a mão assim Dá pra você sentir que ele tá bem nutrido Eu amei, 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 super recomendo E agora vamos testar o que eu mais esperava Desde que eu vi na internet Eu tava, meu, quero muito esse creme, quero muito esse creme Quero testar porque eu só uso O que eu uso é o Divino Potão e o Hashtag Mais Cachos Também da Salon Line, da Scala E aí saiu esse e eu falei, preciso, preciso testar E hoje eu vou testar com vocês Aí eu vou fazer a finalização que eu faço mesmo Rapidão, não vou nem falar muito Vou colocar um pouquinho, lavei o pote Lavei esse potinho Aí eu vou colocar um pouco aqui E lá vamos nós Lavei esse potinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí eu vou deixar assim, vou esperar secar e aí depois que ele secar eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Então até daqui umas 3, 4 horas. Voltei, gente. Agora já é 8 horas da noite e meu cabelo já tá mega seco. Eu prendi ele assim porque tá muito calor aqui, mas vou mostrar o resultado pra vocês. Ó, vou dar uma arrumadinha com vocês aqui ao vivo e a cores. O resultado é esse. O cabelo tá bem brilhoso, bem, bem, bem brilhoso, ó. Bem definidinho. Confesso que eu fiquei mais empolgada com o creme, achei que fosse dar um, sei lá, achei que fosse dar um resultado melhor. Mas não ficou de todo ruim. Gostei bastante. Ó. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra já divulgação do canal. Se inscrever se você não for inscrito. comentar o vídeo que vocês querem ver por aqui. Ativar o sininho de notificação. Me seguir no Instagram. E é isso, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.